Oi gente, tudo bem? Aqui é a Júlia da Lenscope e hoje eu vim trazer para vocês mais um resultado com as nossas lentes Tocai 1.76. A lente que eu estou trazendo hoje para vocês, ela é de hipermetropia. Então, esse óculos tem 5 de hipermetropia com 3 de astigmatismo. Olha só. A armação utilizada é uma armação diária de 54 milímetros. Vamos ver como ela ficou no rosto. Olha aqui. Muito legal, né? Como essas lentes são lentes de hipermetropia, a armação tem que ter um aro maior, diferente das lentes de miopia. Então, caso vocês não sabiam dessa curiosidade, agora vocês estão sabendo. Além disso, as nossas lentes Tocai 1.76 agora estão com prazos novos, de até 20 dias úteis. Então, corre lá no nosso site e conferir. Então... Tchau.